Então vamos lá, Tiago Brau, toca mais uma pedra da sequência destruidora que está na cabeça da galera Tiago Brau, Tiago Brau, toca mais uma música que está contagiando a galera Tiago Brau, Tiago Brau, toca mais uma música que está contagiando a galera Tiago Brau, Tiago Brau, oh fenomenal, oh fenomenal e sua maldade na sequência I will never, never let you go, I'll be with you until the end of time I will make you feel alright Então vamos lá, Tiago Brau, toca mais uma pedra da sequência destruidora que está na cabeça da galera Tiago Brau, Tiago Brau, toca mais uma música que está contagiando a galera Tiago Brau, Tiago Brau Tiago Brau, free to judge you almighty I'll send you baby into my life Yeah, you know I'm so happy with you by my side You are my beautiful world Chiago Brau, Diago Brau Oh fenomenal, oh fenomenal and sua maldade na sequência Tenso, I will never, never let you go I'll be with you until the end of time I will make you feel alright Tiago Bravo, Tiago Bravo, Tiago Bravo Oh, 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 my darling You're the one who I love Oh, 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 my darling An angel come from above Oh, 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 my darling You're the one who I love Oh, 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 my darling An angel come from above